Que a graça do Senhor Jesus esteja na tua vida, na minha vida. Meus queridos, a minha intenção neste vídeo é alcançar o bom samaritano. Os bons samaritanos que estão aí do outro lado. Centenas, centenas de milhares que estão aí do outro lado, desta tela. O bom samaritano, aquele que era um estrangeiro em Israel. E tinha um viajante que foi assaltado, estava jogado lá no deserto, machucado, ferido. E passou lá, um fariseu, um doutor da lei, passou lá outras pessoas, né? Que eram até da mesma raça, talvez. Mas olharam e falaram, não, isso aí não é problema meu não, deixa ele jogado aí. E foi embora. E aquele samaritano, uma pessoa que não deveria nem olhar para aquele judeu lá, para aquela pessoa lá, que estava caída. Porque ele era um estrangeiro, ele era discriminado pelo povo, né? Porque era um estrangeiro. Os samaritanos eram estrangeiros, dentro lá do povo judeu, ok? Mas ele foi o que foi ajudar. O bom samaritano. O bom samaritano, irmão, ele tem no coração a caridade. Ele tem o amor, é um dom de Deus. É um dom de Deus. Os bons samaritanos saem na rua, sem dinheiro, no frio, na chuva, sem querer ganhar nada. Porque eles têm o dom do amor. Crólia, Deus quer atingir você que está aí do outro lado, o bom samaritano. Sabe? Os bons samaritanos viajam para outros países, África. Médicos sem fronteiras, que viajam para outros países, África, Sudão, que agora estão aí nos hospitais cuidando dos infectados. Gente que bota a mão na massa, lava feridas. Esses aí, os bons samaritanos. Que eu atinjo o seu coração. Nosso projeto, Fundo de Auxílio é Necessitado. Estamos procurando criar um projeto através de doações para que possamos atingir as pessoas menos favorecidas. Não esperar que outros façam, né? Sabe? Não, esperar que a igreja faça, esperar que o governo faça, esperar que o INSS faça. Então, irmãos, é assim. Temos que cada um fazer a nossa parte. E eu convido você para entrar nesse projeto. Ok? Então, eu estou aqui hoje para trazer para vocês uma necessidade. Mais uma necessidade que apareceu e que eu queria mostrar aqui para vocês. Um caso de um pastor da cidade de São Mateus, no Espírito Santo. E esse pastor, ele foi acometido de uma enfermidade. Uma disfunção no seu organismo está fazendo ele perder a visão. Criou uma massa de gordura por trás do olho e está empurrando o olho para fora. Então, eu vou colocar o vídeo, ele fez uma live, para vocês verem, entrarem no problema dele, né? Poder ver o que esse pastor está passando. Bom, o que acontece? Ele deve estar sendo ajudado pela igreja, por diversas outras pessoas, né? Mas acontece que a operação que ele vai fazer, vai ficar mais de 30 mil, só a operação. E depois tem locomoções e outras coisas, remédios, né? E ele está perdendo a visão, então... E além disso, com essa pandemia, ele está afastado. E está perdendo a visão. E sente dores horríveis. Então, ele fez uma live, né? Que veio parar no nosso conhecimento. Irmãos, e eu vou fazer o que Deus colocou no meu coração por ele. Já vou fazer. Vou pegar uma parte, uma parte, e depositar na conta para um pouquinho. Um pouquinho. É um pouquinho. Um pouquinho de cada um é tudo, para quem não tem nada. A oferta da viúva, né? Que tem muito valor. Então, irmãos, eu gostaria de tocar o seu coração aí. Bom, samaritano? Gostaria de tocar o seu coração. O bom samaritano não criticou. O bom samaritano não quis saber se era inimigo dele. O bom samaritano fez. Foi lá, pegou, curou-se ferido, levou numa estalagem, né? E ajudou, ainda deu um dinheiro lá. Falou, ó, se ele precisar de alguma coisa, você cobre aí. E outra. Quando eu voltar, eu passo aqui para ver como ele está. Quer dizer, além dele ajudar, ele se preocupou em ver, acompanhar. Né? Então, isso é dom de Deus, irmão. É dom de Deus. Nós não podemos pedir para a pessoa dar aquilo que ele não tem para dar. Porque isso é dom de Deus. Ninguém dá o que ele não tem. Mas você que está me ouvindo aí do outro lado, bom samaritano, espero que este vídeo, que a minha voz toque aí no teu coração. Toque aí. Que Deus possa tocar no seu íntimo, no seu interior e falar, olha meu filho, eu te dei tudo de bom. Eu estou cuidando de você, estou te dando o melhor para você. Divida um pouquinho aí. Divida um pouquinho com quem está necessitado, com quem precisa. Então, eu vou colocar a live desse pastor, irmãos. E já pedi para umas pessoas da cidade, para ir visitar ele, ver como ele está. Hoje ele foi para Vitória e vai ficar hoje, amanhã e sábado, mas no domingo ele vai estar de volta. Então, eu liguei para ele, conversei, pedi o número de uma conta. Para quem puder ajudar a depositar nessa conta, entendeu? Tem uns meios aí de depositar. Então, eu gostaria de fazer mais por ele, irmãos. Eu gostaria de ter um dom, de que ele fosse curado, de dar cura para ele. De através de mim, o Senhor curar ele. Ou através de você, da sua oração. Pode vir a cura para ele. Ah, eu não tenho nada, eu não tenho dinheiro agora. Estou nessa pandemia, não tenho como ajudar. Você tem sim. Você tem a fé no teu coração. Você pode fazer uma oração poderosa. E que Deus possa ir lá mexer no íntimo dele. Irmãos, me lembro de um salmo de Davi. Davi fala assim, Senhor, de maneira terrível eu fui formado. Ainda lá no ventre da minha mãe. Tu viste quando meus órgãos foram sendo formados. Tu viu lá. Eu ainda informe. Eu ainda era uma massa. E tu já me via lá. Então, o Senhor conhece, irmão. O íntimo do nosso corpo. O Senhor conhece todos os fios de cabelo da nossa cabeça. Glória ao nome do Senhor. O Senhor conhece o que está no coração. O que está aí na vida desse pastor. Meu irmão, meu irmão querido que está com essa enfermidade. O Senhor conhece o teu interior. O Senhor conhece onde está aí. Ele pode entrar agora e tocar em você. Como o Pedro ia subindo no templo. E aquela pessoa pediu uma esmola. Ele disse, olha, eu não tenho ouro nem prata. Mas o que eu tenho, eu te dou. Em nome do Senhor Jesus levante e anda. Então, irmão, você tem alguma coisa aí para dar? Ah, eu não tenho ouro nem prata. Você tem fé? Você tem uma oração para fazer? Glória a Deus. Então, é isso que eu te peço. Vou colocar aqui a live. Vocês entram no problema dele aí. Ouçam bem que ele é uma pessoa de bem. Trabalhador. E que foi acometido de uma enfermidade. Que ele não esperava. Uma disfunção orgânica que causou esse problema. Esse distúrbio que está deixando ele cego. E ele precisa passar por uma operação. E se for esperar os órgãos públicos. Talvez ele fique cego antes de ser operado. Ok? Então, já estão ajudando. Tem irmãos ajudando já. Mas eu queria melhorar isso. Não é, irmão? Melhorar um pouco. Ver se a gente consegue adiantar um pouco essa operação. Ok? Conto com você um pouquinho o teu. Sabe? Bom samaritano ajuda e não critique. Ele não pergunta quem é. Ok? Então, conto com você. Que o Senhor possa te devolver aquela medida lá sobejada. Aquela medida que eu sempre falo, né? Como aquele pipoqueiro, né? Nós vamos lá comprar pipoca. Ele tem aquele saquinho. E aquela canequinha. Ele põe a pipoca. Ele bate pro fundo assim. Né? Aí ele põe mais um pouco. Bate. Soca, soca, soca. Ainda por cima assim do saquinho. Ele joga que fica caindo. Assim o Senhor vai fazer na tua vida. Essa é a melhor ação. Se você tirar um pouquinho, o Senhor vai te dar isso sobejado. Batido, socado. Você vai ter tanto? Tanto, tanto. Que você não vai ter botija pra colocar. Você não vai ter recipientes pra colocar. Então, meus irmãos. Já falei muito, né? Mas, fiquem na paz de Deus. Conto com vocês. Do que vocês puderem fazer. Eu mesmo já vou ajudar. Já vou pedir o número da conta. Que Deus vai me dar a graça de fazer alguma coisa. Espero que vocês façam o que puderem. Se puderem também, né? Fique com a live aí do nosso irmão. Até a próxima. Fiquem na paz. Oi, pessoal. Bom dia. Que a graça e a paz do nosso Senhor estejam com vocês. Eu me chamo José Luiz. Sou aqui da cidade de São Mateus, norte do estado do Espírito Santo. Mas sou mineiro. Sou nascido em Mutum, Minas Gerais. Morei alguns anos em Vitória. Sou presbítero da Assembleia de Deus. Pastorei algumas congregações em Batiba, Espírito Santo, lá no sul do estado. Hoje eu me encontro morando aqui em São Mateus, Espírito Santo, já há cinco anos. E eu quero contar pra vocês um pouquinho da minha história. Eu fui diagnosticado com o hipertiroidismo. Eu já fazia tratamento cardíaco, né? Porque eu sou cardíaco. O médico descobriu que eu tinha hipertiroidismo. Me mandou pro especialismo de tireoide. Eu fui e comecei a fazer o tratamento. E comecei a fazer esse tratamento com cinco miligramas de tapazol. E era pra mim começar com quarenta miligramas. Porque a minha tireoide já estava tão avançada que o hipertiroidismo é a glândula. A tireoide é a glândula que produz os hormônios que o nosso corpo necessita. E o hipertiroidismo, ele provoca muita muito hormônio, muito hormônio. Ele provoca várias doenças como pressão alta, problema cardíaco. Ele provoca doença do grave, que é o que me atacou. E eu tive a doença do grave. Tive e não tenho a doença do grave. Estou sofrendo já desde o início do ano. Não sei se está dando pra vocês verem o meu olho, como está. Né? Olha, está uma carne. Eu vou chegar mais pertinho aqui pra vocês verem. Isso aqui sai pra fora, porque o meu olho está... O tal do olho é esbugalhado. Vou virar um pouquinho do lado pra vocês verem, né? Como está inchado. Olha. E eu preciso fazer uma cirurgia. Urgente. já recorri ao SUS. Demora. Já... Eu vou ter que entrar na justiça pra poder fazer essa cirurgia pelo SUS. A justiça demora. E eu não tenho tempo mais pra esperar. Já tô... Já passei por dois oftalmologistas, por três oftalmologistas. todos os três dizem a mesma coisa. Todos os três dizem a mesma coisa. Eu tenho que fazer uma cirurgia de órbita. Tirar o olho pra fora. Tirar tudo que tem atrás do olho, porque é a gordura que dá atrás do olho. Então, eu jogo o olho pra frente. E vai inchando, vai inchando. Esse olho esquerdo, ele está rasgado. O globo ocular está rasgado aqui. Nessa parte aqui, assim. E aqui. Esse aqui também tá machucado. Aqui, ó. Isso dá problema na córnea, dá problema no... no... nervo óptico, né? Porque o olho joga pra frente. Né? Então, espicha o nervo óptico da cegueira, da glaucoma. E eu não consigo mais digitar, eu não consigo mais ler. Eu não consigo mais dirigir, eu não consigo mais... reconhecer as pessoas de longe, né? só reconhecer as pessoas de 5, 6 metros, até 8 metros, dependendo do horário, dá pra mim reconhecer as pessoas. pessoas. Estou ficando cego. Perdi uns 30, 40% da visão. Perdi já uns 30, 40% da visão. Não sou pilantra, eu sou um cego de Deus. Eu fiz uma vaquinha, uma vaquinha online pra poder recartar algum dinheiro, porque tem vezes que eu vou em Linhares toda semana. Eu moro em São Mateus, de São Mateus em Linhares. Às vezes vou em Vitória também de 10 em 10 dias. Por exemplo, essa semana eu vou tomar 3 injeções de corticórdia em Linhares pra poder desenframar o olho. Essa injeção ela custa em média. já tá agendado. Ela custa 500 reais cada uma. 3 injeções 1.500 reais. Vou passar pra uma médica de pescoço e cabeça, uma cirurgião, pra poder dar uma avaliada do meu cálcio. Pra poder olhar o meu esnaudo, pra ver o que tem que ser feito. E, segundo os médicos, os oftalmologistas aqui no Espírito Santo não tem os médicos que fazem essa cirurgia. Tem alguns médicos de cabeça e pescoço que faz, mas não é seguro. mas o que eu quero lhe dizer, meus amigos irmãos, é que não desejo isso pra ninguém. Alguém me ajuda, tá me ajudando da vaquinha, outros criticam, né, eu até não gosto de criticar, porque tem muitas pessoas expilantra, tem muitas pessoas que fazem da sua enfermidade um meio de ganhar dinheiro. Eu tô fazendo dela um meio de eu voltar a viver uma vida normal com menos dor, porque isso dói 24 horas por dia, parece que eu tenho um caminhão de areia dentro do rolo. Fora que dói essa parte aqui, daqui pra cima, dói parece que o olho vai jogar pra fora. Eu uso três colheres por dia. Uso três colheres por dia. Meu olho não consegue fechar pra dormir. Ele fica aberto porque a gordura que tá embaixo aqui, ó, essa gordura, essa carne aqui, eu tô chegando pertinho pra vocês verem, não deixa o olho fechar. então, o que que acontece? Eu preciso colocar essa máscara, vou colocar pra vocês verem, eu preciso colocar essa máscara tanto a noite como de dia pra mim dormir. Eu aplico gel, tem um gel que é lubrificante, eu aplico gel, coloco a máscara pra mim dormir. Eu uso lágrima artificial de hora em hora, porque o olho tá seco e não tem mais lágrima, tem 60 dias que eu não choro, às vezes me dá aquela vontade de chorar, eu não consigo chorar, porque não tem lágrima, meu olho não sai lágrima, sai gordura. então eu estou fazendo essa live pra contar um pouquinho da minha história pra você e pedir a você se puder me ajudar, eu agradeço de coração, sou uma pessoa trabalhadora, sou locutor de rádio, trabalho no rádio, trabalhava, porque agora não dá mais pra trabalhar, estou parado há muito tempo fazendo meu tratamento, precisando de dinheiro pra fazer o meu tratamento, a cirurgia custa em média de 15 a 20 mil a cada olho e eu não tenho tempo a perder, não tenho tempo mais pra esperar, se eu for pelo SUS, eu vou ter que entrar na justiça, já até conversei, já até fui já no SUS, no SUS e no mínimo é um ano pra fazer essa cirurgia, e eu preciso dessa cirurgia pra ontem, a médica passou corticórdica pra mim pra poder dar uma regredida pra poder amenizar um pouco a dor eu vou tomar corticórdico venoso na dose máxima pra poder melhorar porque eu já tomei corticórdico três vezes via oral e não melhorou então agora vou optar por venoso eu peço a você meu amigo que compartilhe essa live você que é evangélico você que tem uma fé em Deus que ore por mim que me ajude em oração eu sou um pai de família sou presbítero da Assembleia de Deus já pastorei igreja e agora estou nessa situação eu sempre falo que a vida é como uma roda gigante uma hora a gente está por baixo outra hora a gente está por cima e o que eu quero dizer é que nós seres humanos não estamos brindados para não passar lutas a bíblia conta a história de um homem que era temente reto e desviava do mal e perdeu tudo perdeu dez filhos de uma vez perdeu a riqueza perdeu o filho perdeu a saúde com tudo isso não brasil bom contra Deus então nós estamos blindados de passar por enfermidades passar por problemas difíceis não é porque nós somos cristãos que somos melhores ou piores do que os outros a mesma chuva que cai por ímpio cai por cristão e eu não faço decepção de pessoa de igreja porque eu sirvo a Deus o mesmo Deus da igreja que eu sirvo é o Deus das outras igrejas Deus é um só e nós não estamos blindados de luta de problema de dificuldade se você for ver na bíblia todos os todos os apóstolos sofreram uns foram presos outros foram decapitados outros foram cerrados pelo meio outros foram mortos de cabeça para baixo o único apóstolo que não morreu mastilizado foi o apóstolo João mas mesmo assim foi iliado lá na ilha de Pátio se você vê lá em Hebreus 11 os heróis da fé todos aqueles homens passaram por problemas difíceis na vida e eu estou passando neste momento chegou minha vez isso dói muito dói muito desde o início do ano que eu estou sofrendo com dor não posso dirigir quem dirige para mim é minha esposa dói demais não deseje isso para ninguém só peço misericórdia ajuda que Deus possa sempre me ajudar sempre me ajudar e me dar força para vencer eu preciso vencer eu estou vendo que tem gente entrando aí mas não consigo enxergar para ver quem é tá mas você que está entrando aí que está curtindo que está vendo essa live se puder compartilhe para mim fazendo um favor tá e eu continuarei orando por você e peço você que ore sempre por mim e peço a você também quando você for o médico pede o médico para passar para você o exame para você medir as taxas tiroidiane porque parece que a tireoide é uma grândula tão simples e inofensiva mas ela é muito ofensiva quando ela ataca com hipertiroidismo ela é difícil matar a pessoa mas faz a pessoa sofrer muito porque ela mexe com todo o metabolismo do corpo e eu atacou logo meus olhos eu estou falando aqui eu não estou conseguindo enxergar o meu rosto eu estou vendo o volto mas eu creio que daqui uns dias eu vou chegar na minha meta vou chegar vou operar Deus vai abrir as portas porque é dele né ele é dono de tudo ele sabe que faz sabe até onde a gente aguenta então eu te peço se você puder me ajudar eu tenho uma vaquinha tá lá no facebook pode entrar em contato comigo no meu telefone telefone é o 28 ddd 28 99 9 9 9 36 77 84 vou repetir pra você 28 9 9 9 36 77 84 qualquer ajuda neste momento pra mim é bem vinda qualquer ajuda é bem vinda estou aqui pedindo porque eu preciso e não posso perder minha visão se eu perder é da vontade de deus mas a minha vontade é que eu volto a enxergar normalmente eu não estou cego não estou cego estou perdendo a visão e se eu não fazer essa cirurgia eu posso perder ela totalmente que deus abençoe você que deus abençoe sua vida sua família que o seu domingo seja um domingo abençoado seja um domingo próspero e que deus possa te dar muita saúde muita paz muita alegria compartilha essa live me ajuda por favor que deus abençoe fiquem fiquem a paz deus é fiel deus é fiel